O ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação oficialmente celebra um acordo IDA ao governo Singapura com a aplicação visto livre durante a lorontola nulo para o passaporte e serviço comum no diplomático. Acordo nem assina o seu homólogo ministro de Negócios Estrangeiros Singapura. Vivian Balakrishnan já foi enremata encontro bilateral. O ministro Bendito Freitas considera acordo sobre isenção visto de importante tebes da Babele facilita de aclutar movimentação com o cidadão timor-leste de Rocinha Pura. O pessoal do timor-leste é mais a Singapura, a Singapura é mais para o timor-leste. A área é mais a parte do investimento uniano. E o encontro neco ali é mais com a conectividade de transporte aéreo entre o timor-leste e o Singapura. Na possibilidade para o futuro, se aumenta tão frequência o voo entre o Dili e o Singapura. A possibilidade de ligação aéreo entre o Singapura e o Timor-leste, deve ser que neste momento este é voo por semana, semana é da semana. Então, há possibilidade de colher a ela, o futuro é de ter a situação. E temos que as ideias principais, resumo, deve ser que hoje este é a Singapura. Entretanto, o governante não acrescenta. Governo de Singapura manifesta teve sirene prontidão, atutilo um governo timor-leste e a aspecto capacitação de recursos humanos no selotan. Além de, o ministro Vivian Balakrishnan desafia o governo timor-leste a total prioridade para a capacitação de recursos humanos no dar política ao Estado. Também, necessidade fundamental na ação, no liuliu, participação timoruan-siranian e o processo de desenvolvimento nacional. Rússia e Singapura. José Araújo, Bairro, Tetele.